É o que nós queremos, que todos os candidatos relevantes, de acordo com as regras, compareçam a todos os debates. Eu disse aqui, e repito, que do ponto de vista da estratégia política, fazia sentido ele não ir. Ponto. Agora diz, como a Vera deixou bem claro, que irá a todos. É um caminho sem volta. Curioso, porém, ele diz que não falou com a imprensa, não falou com ninguém. Nem sobre essa possibilidade de não ir a debates. Mas eu duvido que o jornalista tenha inventado isso do nada. O Bolsonaro pode não ter falado com o Anselmo Góes, no caso. Mas alguém ligado ao Bolsonaro pode. O Bolsonaro não está desmentindo isso aí. Do ponto de vista político, e aí que eu quero chamar atenção, o Bolsonaro capitaliza todas as circunstâncias. Eu estou fazendo um elogio aqui à sua estratégia política. Sai a nota, dizendo que fontes ligadas a ele informam que ele não iria a todos os debates. Passa-se alguns dias, a rede social pegando fogo, o Geraldo Alckmin provocando, todo mundo dizendo que o cara foge do debate. Ele solta um vídeo desmentindo o jornalismo, batendo na imprensa. Tem método nisso. Batendo na imprensa e assumindo um compromisso que acende a sua militância. Para mim, tudo cálculo.